E aí galera, tudo beleza? Hoje eu vim tirar algumas dúvidas de vocês sobre alguns tipos de indicadores que a gente tem dentro do áudio. Ou seja, o que exatamente significa decibel, o que significa hertz, o que significa distorção harmônica total. Primeiro, a gente tem que entender o processo básico da transdução e da amplificação do sinal de áudio. Na verdade, quando ele é transduzido ele ainda não é áudio. O áudio é o sinal elétrico ou digital de áudio. O que nós temos fora é o próprio som. Como o som é transformado em energia elétrica? Bom, imagine o seguinte, você tem uma fonte de som, ou seja, um movimento mecânico que tira a estabilidade das moléculas de ar e faz com que elas se movam dessa forma até acabar e cessar plenamente a intensidade de som. Ou seja, ele vai se dissipando com o espaço de tempo. Se você tem um som contínuo, é porque o movimento ou alguma fonte mecânica específica desse som é contínua. Vamos supor uma máquina, ela fica todo o tempo, ela está sempre naquele ciclo, exatamente aquele mesmo ciclo e ela está produzindo vários sons. Um som fundamental, que é um som mais forte, que fica variando dependendo do que a máquina tem de obstáculo e qual o rendimento mecânico dela, o atrito e uma série de outros fatores mecânicos dentro do próprio equipamento. Mas nós não estamos aqui para falar de máquinas, então vamos direto ao assunto. Imaginem que vocês têm aqui um vocalista cantando e o movimento das pregas vocais dele causa uma diferença de pressão no ar. Nós simplificamos esse movimento através da compreensão do movimento dessas moléculas assim como se fosse uma sanfona. Isso de acordo com o meio em que o som se propaga. Quanto maior a densidade, maior a velocidade da propagação do som pelo meio. Então, quando a temperatura está mais baixa e o ar está mais denso, mais rápida é a velocidade do som naquele meio. Já quando está muito quente, a gente percebe as frequências um pouquinho mais devagar. Mas essa diferença é muito pequena e a gente acaba ignorando ela em alguns pontos mais simplificados do áudio. Claro que se você for muito detalhista, você for gravar violinos ou instrumentos que são agudos de uma orquestra, você vai querer uma determinada temperatura e etc. para poder captar ele principalmente com os microfones que fazem a sala. Ou seja, a ambiência desse espaço onde a orquestra está tocando. Então, vamos direto lá para o microfone. Chega essa pressão sonora, essas moléculas se movendo em uma determinada frequência, ou seja, em uma quantidade de vezes que esse movimento, partindo de um ponto central e indo para cá e voltando, fazem. Isso é um ciclo completo, ou seja, uma fase positiva e negativa até o eixo central novamente. E dependendo da intensidade, esse movimento fica mais forte, não necessariamente maior, com comprimento maior e não necessariamente também mais rápido. A velocidade dele é determinada pela frequência. A quantidade de vezes que esse movimento é feito é determinada pela frequência. Ou seja, a frequência é o número de vezes que nós temos o movimento de compressão e descompressão dessas moléculas pelo meio. A cada ciclo desse, nós temos uma oscilação. Um ciclo, o número de ciclos pelo espaço de tempo é a frequência. Ficou claro? Então, esse som viaja pelo ar e ele se choca o quê? A um diafragma de um microfone. Esse diafragma pode ser um diafragma de um microfone dinâmico, de um microfone de fita, etc., mas isso não interessa para a gente agora. Essas oscilações de moléculas se chocam com o diafragma do microfone e fazem com que ele vibre nas mesmas frequências que o som tem. Isso faz com que, no caso desse microfone, que é um microfone dinâmico de bobina móvel, o diafragma move a bobina, a bobina se mexe e gera um desequilíbrio no campo eletromagnético. E esse desequilíbrio gera o que nós chamamos de tensão elétrica, ou seja, a diferença de potencial que gera a corrente alternada de acordo com cada movimento. Então, quando a bobina vem para frente, o movimento vai, ops, uma fase positiva. E quando ela vai para trás, ops, uma fase negativa. É a mesma representação que tem da onda se propagando pelo meio, que é o ar. Então, no sinal elétrico, a gente também mede essas oscilações como frequências, hertz, ou seja, ciclos por segundo. Então, fechamos essa parte e essa compreensão já dá para vocês terem uma noção e entender melhor todos os nossos outros vídeos. Agora, a quantidade de pressão sonora que é feita no microfone, nós medimos em decibel. É uma representação de como nós ouvimos o som, ou seja, a nossa percepção não é necessariamente assim, linear. Ela faz sim, ops, uma curva logarítmica. Essa curva logarítmica faz com que nós tenhamos o dobro da quantidade de intensidade que nós tínhamos antes do som quando nós multiplicamos ele por 10. Então, você tem 10 vezes a quantidade de som para poder ter o dobro da pressão sonora. Ou seja, a intensidade do som não aumenta simplesmente por dobrar o número de fontes ou dobrar a potência que nós temos. Ela vai aumentando assim, exponencialmente. Então, é uma coisa linear. Por exemplo, se eu tenho duas vezes a mesma fonte sonora, não vou ter duas vezes a mesma intensidade de som. Eu tenho que multiplicar por mais vezes para chegar ao mesmo resultado. Então, pessoal, decibel é uma forma simplificada de alinhar aquilo que antes era pressão sonora com quantidade de sinal. Eles crescem exatamente numa mesma proporção. Ou seja, a energia cinética que se choca com o microfone vai ser transduzida para um sinal elétrico que é proporcional e que segue a mesma escala de crescimento quando era um som, quando era pressão sonora. Então, em resumo, pessoal, hertz significa quantidade de ciclos por segundo, ou seja, qual é a frequência. Quanto maior é a frequência, mais aguda é a nossa percepção. E também, decibel é a pressão sonora ou a quantidade de sinal elétrico. Ou então, dentro do computador, DBFS, a quantidade de sinal digital que nós temos de áudio. Decibel, quantidade de sinal. Hertz, frequência. Ficou claro isso? Distorção harmônica total é basicamente o resultado de todas as distorções harmônicas, ou seja, da quantidade de harmônicos que se somou dentro de um determinado circuito ou da emulação de um determinado circuito. Entra no sinal e ele não tem uma quantidade enorme de harmônicos. Mas, com base nessas frequências fundamentais que ele tem, são criados outros harmônicos. E isso muda o formato de onda e o timbre. Isso é basicamente distorção harmônica total. Fiquem ligados porque eu vou fazer um vídeo mostrando a distorção harmônica total de diversos plugins. Muita gente fala, ah, porque plugin não tem distorção harmônica. Eu vou mostrar para vocês que tem. Beleza? É isso aí, galera. Espero que isso tenha facilitado algumas coisas para a compreensão dos nossos vídeos. E espero que vocês curtam o vídeo. Se vocês curtiram, deem um like aqui embaixo. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. E se você está querendo montar um home studio, nós fizemos um book muito bacana, bem completo, grandão, que cobre todos os aspectos que você precisa saber para poder montar o seu home studio de uma forma eficiente em casa. Ou seja, você não vai gastar grana com coisas que não precisa e você também vai ter um espaço acústico adequado para poder fazer suas produções. Valeu? Um abração. Até mais. Tchau, tchau.